Agora vai... Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, preparando aqui um café, um café galera? E se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, né? Que nem eu sempre disse que a gente não desiste dos casos, a gente fica nos casos para que os casos não fiquem no esquecimento, né? A gente sempre junto e misturado, falando dos casos, tomando aqui um cafezinho aqui, padaria Santa Micaela, um forte abraço a todos, né? E a gente sempre fala do caso Lu, do caso Sofia e dos outros casos que a gente sempre prometeu de trazer e não deixar no esquecimento. E é isso que a gente faz, até o caso ser solucionado, até o caso ser resolvido, né? Graças a Deus o Vanderlei está na cadeia, né? Mas ainda, infelizmente, ainda não saiu o julgamento do Vanderlei, né? E a gente fica nos casos, para que esses casos não venham a cair no esquecimento. Tem o caso da Dona Lu, para a gente sempre falar. E tem o caso da Sofia, né? Que a gente está também falando desse caso, para não cair no esquecimento. E as últimas informações, né? Que foram dadas pelo Cidade Alerta, e que não tem novidades novas, né? Não tem novidades novas. A última informação, que a polícia está trabalhando, está fazendo busca pela menina Sofia, né? A polícia não desistiu. Os bombeiros também não desistiram das buscas. E lá na Paraíba, ele sempre está fazendo as buscas na mata, no rio, naquele lago, onde tem aquele lago da cidade, onde a Sofia reside, junto com a mãe, junto com o pai. E ali, na casa do vizinho também, a polícia foi lá no quintal, naquela casa que está à venda, está vendo esta casa, a polícia foi lá, foi lá, foi lá, vasculhar ali o terreno, ver se tem algum vestígio da Sofia, da Ana Sofia. E eu acredito, galera, que vamos acreditar que ela esteja viva, que ela seja encontrada com vida. A gente segue na esperança, igual o caso da Yasmin. Quem lembra do caso Yasmin, né? Que a gente também falou do caso Yasmin, que ela foi encontrada em uma casa de apoio, né? Ela não queria ficar junto com a madrasta, né? Não gostava da madrasta, então ela preferiu sair de casa e ficar esse tempo todinho lá naquela casa de apoio, naquela casa onde ficam os idosos, né? E aí ela foi encontrada lá, depois de oito, nove meses, a Yasmin foi encontrada lá, naquele local, naquela casa de apoio, né? E aí ela foi encontrada com vida e a gente espera que também a Ana Sofia seja encontrada com vida, né? E a gente segue na fé, segue na esperança e se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aqui a gente do canal Adriano Araújo, não esquece dos casos, né? A gente está sempre falando dos casos. Meus parabéns ao canal Thiago Santos Verdade Secreta, que também está sempre falando do caso, Alpina Tube, Betinho do Sertão, né? E outros e outros canais que estão trazendo informações, estão fazendo vídeos, estão dando seus comentários, para não deixar o caso da Sofia no esquecimento. Por isso que é muito importantíssimo o seu like, a sua inscrição, os seus comentários, tanto no canal Adriano Araújo e também nos outros canais que falam do caso Sofia, para não deixar esse caso cair no esquecimento. Aqui preparei meu cafezinho, toma meu cafezinho, aceita galera, esse cafezinho maravilhoso, e comendo pão da padaria Santa Micaela, tá certo? Deixa aí o seu apoio, a sua mensagem aqui no nosso canal Adriano Araújo, e deixa a sua opinião, né? Se vocês acham que era a Sofia naquelas imagens. Quero saber a sua opinião. E se vocês acreditam que ela esteja viva, também deixe nos comentários. Vou aqui tomar esse cafezinho, né? Espero que vocês aceitem esse belíssimo cafezinho. E vamos encerrar aqui o nosso vídeo e deixe a sua opinião, deixe a sua mensagem de apoio para os familiares da Sofia, tá certo? Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu aquele abraço, um beijo e um abraço maravilhoso a todos vocês que são maravilhosas e maravilhosos aqui no nosso canal Adriano Araújo. Valeu aquele abraço, tamo junto e misturado. Tchau, tchau.